E a Apple atingiu o maior valor da história após as ações obterem alta de 1,8% na Bolsa de Nova York nesta quarta-feira. Agora a empresa fundada por Steve Jobs vale 2 trilhões e 400 bilhões de dólares e é a maior empresa de todo o planeta. Em agosto de 2018, a Apple se tornou a primeira empresa de capital aberto a atingir a marca de avaliação de 1 trilhão de dólares. Pouco mais de um ano depois, a Apple dobrou essa marca. A única outra empresa norte-americana que passou da marca dos 2 trilhões é a velha rival Microsoft. Depois do boletim, vejam todos os detalhes dessa conquista da Apple no nosso portal. E uma nova empresa aeroespacial norte-americana quer estar entre as maiores lançadoras de foguetes do mundo. O plano é chegar a 300 missões por ano. Vejam agora. A startup espacial Astra quer realizar o primeiro voo orbital até o próximo mês de setembro, mas já trabalha com planos audaciosos, fazer 300 lançamentos por ano até 2025. E a empresa, baseada na Califórnia, vem fazendo ajustes no foguete Rocket 3.3 para atingir essa marca. A história da Astra é recente. Foi apenas em dezembro do ano passado que conseguiu chegar ao espaço, embora não tenha atingido a órbita da Terra. O foguete Rocket 3.2 acabou ficando sem combustível pouco antes de desenvolver a velocidade necessária. O objetivo é bem ousado, mas não é apenas um sonho distante. A empresa vem se apresentando como uma opção economicamente viável para companhias que contratam serviços espaciais, como posicionamento de satélites ou envio e recebimento de insumos de pesquisa. A estratégia é criar foguetes de pequeno porte, fáceis de serem produzidos em massa e exclusivamente usados para o transporte de pequenas cargas. Eles são tão pequenos que, quando desmontados, podem ser transportados em um container comum. Isso aliado a projetos atuais que prometem ampliar o limite de carga carregada dos foguetes e as melhorias de um motor com estreia planejada para 2022 podem permitir à Astra competir com vantagens no mercado de missões espaciais. Empresas como OneWeb e Amazon, por exemplo, normalmente contratam serviços do tipo para posicionar satélites de ofertas de internet. Tchau, tchau! Tchau, tchau!